Soltar a voz, o corpo, mostrar os talentos escondidos entre os alunos da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa é um dos objetivos da quinta edição do Festival Canto e Dança, que acontece até sexta-feira no Cine Teatro Ópera. Ao todo, 140 apresentações entre individuais e coletivas movimentam 1.837 alunos de 47 escolas e seméis da cidade. O objetivo desse evento é proporcionar um espaço onde as professoras possam trazer os seus alunos e mostrar o fruto do trabalho deles que é realizado no dia a dia da escola. Entre eles, a Isabelle Correia, de 8 anos, que foi descoberta pelos professores cantando no ônibus e não escondeu que sentiu aquele frio na barriga ao subir no palco. É, eu fiquei um pouquinho. Aí, só uma tremedeira assim na mão, mas depois eu comecei a cantar. Pais e professores, com os olhares atentos, se mostram como os maiores fãs de seus pupilos, que estão ali superando seus limites. Música Luiz Gustavo é aluno da professora Milene Caral Pereira, da escola Edgar Zanon. A educadora promoveu uma seletiva dentro da comunidade do Graalho Azul para escolher os participantes do festival. Eu estive ouvindo todos os alunos cantar, ouvindo voz por voz daqueles que se dispuseram a cantar, né, para poder a gente ouvir. Aí nós fizemos também um The Voices na escola, né, um evento assim para a comunidade prestigiar e trouxemos alguns jurados para avaliar. Aí nós conseguimos elencar esses alunos mais talentosos da escola para trazer para cá, para o Feste, né, para se apresentar aqui e representar a nossa escola no Feste. Música 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 Música